Pofofantex Pornando de solo Congo Bongo Produções Será que meu destino é pra ficar assim? Será que minha vida não vai mudar? Será que meu destino é pra ser o afão? Será que nessa vida na continua a viver? Nunca me estibar pra vou levar mamã pro papá Mas o maior Deus que tá manda papé Será que esse destino é pra ficar assim? Será que essa vida é pra ficar assim? Será que esse destino é pra ficar assim? Será que essa vida é pra ficar assim? Será que esse destino é pra ficar assim? Será que minha vida não vai mudar? Será que meu destino é pra ser o afão? Será que nessa vida na continua a viver? Tá lembra que tempo que minha mameta Sinta bem debaixo de chuva Só pra não poder comer mamã Meu Deus Só pra não poder vestir mamã Meu Deus Minha papeta Fiquei na luta com vida Pra cantar com o vício Nunca me esqueci vós, papá Até dia que eu morri Nunca me esqueci vós, mamã A voz que eu faço assim pra ser do sim Ser do sim, mamã Ser do sim, mamã Será que meu destino é pra ficar assim? Será que minha vida não vai mudar? Será que meu destino é pra ser o afão? Será que nessa vida na continua a viver? Neta abençoada Daewetan kejilang jasi Fanta Grandona